Como uma das marcas líderes em seguros do mundo, a Aliança Seguros marcou presença no CQCS em Surtec & Innovation nos dias 25 e 26 de outubro. A companhia vive uma forte transformação digital nos últimos anos e no evento pôde destacar as suas principais ações e como a inovação impulsionou ainda mais seus negócios. É uma honra para a Aliança e para mim participar nesse maior evento de inovação da América Latina. Acho que é um evento muito bem organizado, com palestrantes de muito alto nível. Para a Aliança é uma honra fazer parte, nós temos um estande super grande aqui, que a gente acredita muito na inovação nesse mercado e é por isso que a gente está aqui. Prazer estar aqui nesse evento da CQCS, super importante para o setor, encontrando vários colegas de várias empresas, corretores, parceiros de negócios. Esse é um evento muito especial para a gente, eu acho que é um evento muito especial para o setor de seguros como um todo. Porque ele aborda justamente essas novidades, essas tendências que estão vindo no nosso segmento, que é um segmento que está em profunda transformação. Muito bom para a gente entender o que está acontecendo, ouvir os grandes líderes que estão aqui nesse evento, entender as mudanças, o que o mercado segurador está trazendo de inovação, que consequentemente vai beneficiar, na verdade, o nosso consumidor final. Um evento onde a gente tem a oportunidade de ouvir tendências no mundo, empresas de tecnologia trazendo o que há de melhor. É um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso do CQCS, oportunidade para a gente discutir as novas tendências de mercado, falar com os nossos parceiros corretores, falar com o mercado das oportunidades, contar um pouco também do que a gente está fazendo na Aliança, visando todas essas novas tendências. Neste evento a gente consegue observar todas as tendências, tudo que está sendo desenvolvido no ramo de tecnologia, as tendências de mercado e a Aliança vai totalmente ao encontro de tudo que está sendo apresentado aqui. É um evento de muita importância e é muito legal a gente estar aqui vendo bastante gente, gente do mercado de todas as áreas, muitos corretores seguros, engajados e interessados no assunto. Nós temos um modelo hoje digital, simples e escalável para o segurado. Então é isso que a gente tem trabalhado muito. Então, esse evento hoje, posso falar que ele caiu com uma luva dentro do que a gente tem aplicado hoje para os nossos segurados.